Fala galera, beleza do vídeo? Hoje estamos aqui de volta, meu Deus, quanto tempo que não tem Vibre Responde aqui no canal galera, quanto tempo, tava muito, tava cara, tava milhão na série do Midnight Club lá, esqueci do Vibre Responde galera, então agora que a série acabou, tô trazendo aqui de volta pra vocês, já queria agradecer muito a todo o feedback que teve na série, foi uma série absurda aqui no canal galera, agradeço demais a todo mundo que acompanhou, que deu like, compartilhou essa série, cara, deixaram nos comentários dicas, velho, muito obrigado mesmo, a série foi um sucesso, cara, não tem nem o que falar, velho, então vamos lá já começar aqui com Vibre Responde, lembrando que eu uso as perguntas do Vibre Responde anterior pra responder esse, então no caso eu tô olhando as perguntas do Vibre Responde número 10 pra responder no vídeo de hoje e no próximo Vibre Responde eu vou estar usando as perguntas do vídeo de hoje pra responder o próximo, entendeu pessoal? Então vamos lá, a pergunta com mais gostei, cara, a pergunta com mais gostei que teve é do PC Jogos, Vibre você bate puheta, velho, porra velho, não preciso nem perguntar isso aí né parceiro, cara, olha a pergunta que tem mais gosteis, velho, vocês são fodas, e 61 gosteis é a pergunta do cara, velho, 61 gosteis, vamos lá, pergunta do Romulo Antunes, qual carro pra você é mais clássico, Nissan Skyline ou Supra? Cara, na minha opinião os dois são clássicos, com certeza, os dois são carros japoneses muito conceituados, mas o Skyline pra mim ele é mais clássico, principalmente por causa do filme do Veloz e Furiosos, com certeza né galera Pergunta aqui do Lucas Gabriel, 31 gostei, Vibre, qual geração do seu Golf, cara, meu Golf é uma geração 4, aquele 4,5, vocês sabem qual é? Que tem a geração 4 com o Facelift, é aquele ali galera Pergunta do Janky Hulk, galera, essa pergunta aqui foi bacana, velho, essa pergunta aqui é legal demais Vibre, pra que serve o aerofólio? Ele colocou aerofólio, né? E que se levanta, exemplo, Bugatti Veiro, McLaren P1 e Carreira GT Cara, é o seguinte, todo carro, quanto mais rápido você estiver trafegando num carro, mais leve ele fica, por causa do vento Mais leve o carro fica, por exemplo, o carro pesa uma tonelada, quando ele está a 300 km por hora, esse peso abaixa muito, ele fica muito mais leve, entendeu pessoal? Ué, e quanto mais leve o carro fica, menos contato com o chão ele tem, menos aderência ele tem E o aerofólio serve simplesmente pra isso, cara, você pode ver que ele só levanta quando você está em alta velocidade Por exemplo, aerofólio do Bugatti Veiro, a partir de 180, sei lá, 120, ele levanta, né? Ele só levanta a partir de uma velocidade, ele não levanta o tempo todo, né? Claro que você tem caso que o aerofólio é fixo, ou seja, ele fica lá o tempo todo Mas esses que são móveis, eles só levantam a partir, enquanto você está em alta velocidade Por quê? O aerofólio, ele, como o vento passa por dentro do aerofólio, ele gruda o carro no chão Aumentando o downforce, que seria o peso do carro, entendeu? Então é pra isso, cara, porque quanto mais rápido o carro estiver, mais leve, ele fica o aerofólio Consegue plantar o carro no chão de novo, dando ele mais downforce, mais aderência Beleza, pessoal? Vamos lá Pergunta do Kiri, ou da Kiri, não sei se é homem ou mulher Vibri, numa reta, corna mais R8, aventador velho, isso aí não tem como comparar Aventador destrói Pergunta do Renan Giazon Vibri, você acha que o Aston Martin Vulcan vai ser o grande esportivo ou vai ser uma merda? Esse Vulcan aqui, cara, vou ser bem sincero pra vocês, cara Quem não sabe o que é o Aston Martin Vulcan, é um carro de corrida da Aston Martin Ela faz... é tipo assim, você é um bilionário Você é... eu tô... cara, eu tenho dinheiro pra jogar fora, pra limpar a bunda E eu quero participar de corridas, eu quero participar de track days, no caso Aston Martin fez um programa com esse Vulcan, que é louco, você compra um Vulcan, ele não serve pra andar na rua, galera Você só pode andar com ele em pista de corrida mesmo, tanto que a altura do carro do chão é assustador Não tem como andar com o carro na rua mesmo, né? Ele é só feito pra andar na pista, ele é homologado só pra andar na pista, né, galera? E ele é o seguinte, você compra ele por sei lá quantos milhões de euros É um carro extremamente caro, extremamente caro mesmo E a Aston Martin vai lá e organiza eventos pra você correr com o carro, né? Simplesmente isso, mas o preço dele é assombroso E o carro, tipo assim, tem um preço absurdo, ele é mais caro que uma P1, por exemplo Mais caro que uma LaFerrari Sendo que ele não tem a metade do desempenho, entendeu? Então realmente não convence, se eu não me engano, ele é um V12 7.0 O ronco dele é absurdo Mas ele é lindo também, ele é lindo demais aquele carro Mas cara, não compensa o valor, só quem tem muito dinheiro mesmo A Ferrari tem um programa parecido que é o XX, né? Que a Ferrari aí tem os carros, por exemplo, tem a 599 GTB Que é a versão de rua normal Tem a 599 GTO, que seria a versão semi-pista da 599 GTB Que você também pode andar na rua Mas ela já tem uma preparação melhor pra pista E você tem a 599 XX Caíssem já enquadra no programa de corrida da Ferrari Que você só pode andar com ela na pista mesmo Então, é mais ou menos isso, cara Pergunta do RTD Steve, BR Vibri, por que ou como você entende tanto de carro? Cara, é simplesmente porque eu gosto muito E quando você gosta muito de alguma coisa, você acaba pesquisando muito Acaba assistindo muitos vídeos, estudando bastante E nisso você acaba adquirindo bastante conhecimento sobre o assunto, né galera? Isso aí é sobre qualquer assunto Qualquer assunto que a pessoa gosta bastante Eu acredito que ela vai entender sobre aquilo, né? Pergunta do Leonardo Ferreira Sua namorada é homem? Cara, por incrível que pareça, é mulher, velho Por incrível que pareça Pelo menos eu acho que ela é mulher Tô zoando, galera Pergunta do meu nome é Berg Vibri, você gosta de drift? Se sim, me fala qual carro seria melhor em questão de derrapagem e desempenho Cara, eu não tenho um carro que seria melhor Pra drift, você tem que ter um carro com tração traseira E um carro com uma quantidade de torque boa, né? Porque pro carro sair de lado, ele tem que ter um torque bacana, galera Não tem jeito, velho Porque na hora que você tá derrapando Pra roda conseguir derrapar Pra ela conseguir perder a aderência O carro tem que ter muito torque Então não adianta você levar um carro 1.6 tração traseira Pra fazer drift Não tem como, galera Você tem que ter um carro sobrealimentado Pelo menos uns 200 cavalos pra cima Com uns 30 quilinhos de torque Aí sim você já começa a fazer uns driftzinhos, entendeu? Mas, essencialmente o carro tem que ser tração traseira Se for câmbio manual, melhor ainda Mas pode ser um dupla embreagem Que aí dá tudo certo, cara Eu recomendo carro de derrapagem assim Que são muito bons BMW Você pega uma BMW com motor 35i, cara Uma M135i Uma M135i mesmo 335 São carros que tem bastante torque São apenas tração traseira E dá pra divertir demais, velho Felipe Jatobar Vibre Por que uns dizem que o Bugatti Veyron é o mais rápido E outros dizem que o Venom GT Qual dos dois realmente é o mais rápido É o mais veloz em velocidade final Cara, simplesmente O Bugatti Veyron Ele é o mais rápido Ele foi o mais rápido na época dele de 2006, cara Aí sim ele foi o carro mais rápido Ele que segurou o recorde de velocidade dele por muito tempo Aí chegou o Venom GT E bateu o recorde dele Até o Fokker Moda responder a pergunta dele aqui, ó Que o Bugatti Veyron SS tem o mesmo top speed de 463 Cara, eu não sei se é 463 Não, se eu não me engano O Bugatti Veyron Super Sport Que foi lançado depois Com um pouquinho mais de potência Não Com muito mais potência Que o Veyron normal Chegou a 440 e poucos Assim, 445 mais ou menos Só que o Venom GT Ele teve um top speed maior que isso, galera Pergunta bacana aqui do Pablo Gabriel Vibri Qual tração é melhor para um carro? Traseira, dianteira ou nas quatro rodas? Galera Não tem uma tração melhor ou pior Você tem uma tração de acordo com o seu estilo de pilotagem Eu posso dizer que a dianteira A tração nas rodas só da frente é pior Porque você perde muita potência passando para o chão A tração dianteira Ela não consegue te passar toda a potência para o chão Quando o carro tem muita potência e muito torque Costuma cantar muito pneu O carro não traciona direito Você tem várias desvantagens assim Num carro tração dianteira Já o carro tração traseira Você consegue se divertir muito jogando o carro de lado Driftando, entendeu? Mas você não tem tanta segurança Por exemplo, um carro que o cara compra uma Ferrari bem potente Por exemplo Ferrari geralmente é tração traseira O cara não sabe muito de fazer um drift O cara vai lá e desliga o controle de estabilidade sem querer E vira, faz a curva Acelerando tudo O carro vai rodar Vai acabar batendo o carro Porque o carro é tração traseira só E ele não tem muita experiência Então carros tração traseira costumam ser perigosos E carros tração nas quatro rodas Seriam mais, digamos assim Correto Que você não desperdiça potência nenhuma Quando o carro tem tração nas quatro rodas Ele costuma acelerar A aceleração dele de 0 a 100 É muito boa Porque ele não perde potência Cantando pneu nem nada Ele simplesmente estilinga pra frente E você também não tem aquele perigo da tração traseira Porque ele não sai de lado nem nada Mas é o carro, digamos assim Mais, menos divertido Vamos dizer assim, galera Em questão de você poder brincar com o carro Essas coisas ele não te permite brincar muito com o carro Porque você tem tração nas quatro rodas Você não consegue nem cantar pneu com ele, por exemplo Nem sair de lado, nem nada Ele é um carro pra desempenho e curva Um carro com tração nas quatro rodas também é muito bom de curva, galera Aqui pergunta do Felipe GS Vibre, se você ganhasse 250 mil reais só pra comprar um carro Qual você compraria? Um salve aí, cara Eu compraria uma M135i semi nova Mais ou menos em 2014, 2015 Mandaria um chip filtro escape nela Ela ficaria com mais ou menos 420, 450 cavalos Isso eu gastaria mais ou menos uns 150 mil reais Se eu pegaria esses 100 mil reais e colocava no bolso, cara Simplesmente isso A M135i semi nova Você consegue arrumar ela por 150 mil reais Mais ou menos, cara E ela é do caralho Você tem uns 3 cilindros 3 cilindros, não Você tem um 3.0 6 cilindros em linha turbo Com 320 cavalos originais Você mexendo nela Vai pra 420, 450, facilmente Um carro que é tração traseira Câmbio de 8 marchas ZF muito bom Completinho, cara O carro tem tudo Então, com certeza eu iria no M135i Muita gente não gosta dela, assim Tanto pelo visual Mas em questão, assim De diversão e desempenho Ela é muito foda Os melhores custos do benefício que tem, cara Dá pau no Camaro mil vezes, galera Pergunta aqui do Luiz Otávio Garcia Pergunta sobre Muscle Car Aqui, ó Challenger Hellcat Camaro Z28 Camargos L1 Ou Ford GT Nesses aqui, cara Eu iria no Hellcat Porque esse Challenger Hellcat Tem mais de 90kg de torque 707HPs, cara O que eu preciso mais num carro do que isso, cara Num Drag Race lá de 1 quarto de milha Ele consegue quase chegar a fazer o tempo da P1 Com pneu slick, cara Então, com certeza Challenger Hellcat É um sonho de consumo O problema é que o preço do carro Tá assustador demais, cara O carro tá muito caro Tá com um preço bastante inflado, né Por causa dessa vibe Desse hype dele aí Com essa potência toda Beleza, pessoal? Mas eu vou finalizando o vídeo por aqui, galera Espero que tenham gostado De mais um Vibre Responde Então, galera Se vocês querem ver mais Vibre Responde Aqui no canal Bombardei o like aí Vamos dar aquele apoio bacana Nessa série Pra me animar A trazer cada vez mais Pra vocês Beleza, pessoal? Compartilha aí com seus amigos Se inscreve no canal Quem não for inscrito ainda, galera Ativa as notificações Pra não perder nenhum vídeo Muito obrigado Por tudo, galera Vamos acompanhar as próximas séries aí Não deixem de acompanhar o canal E falou Até o próximo vídeo, galera Fui!